Aqui gente, a mãe já tá aqui inaugurando o fogão de lenha. Pegar um dia, porque eu estou sem tempo, mas... A vida tem tanto pau, viu? Essa semana pegar um dia pra lascar a lenha. Deixa aqui embaixo tudo de lenha. Aqui, aí fica bom pra cozinhar. Fumacinha fica saindo, porque... Porque o fogo tá frio. E tá sem a panela também, mas é porque ele esquenta. Não sai nada de fumaça por aqui. Sabe que tem sabugo de milho aqui pra cozinhar, hein? Foi o que eu disse no outro vídeo que esse... No vídeo que eu tava debulhando o milho. Eu disse que esse sabugo de milho servia pra cozinhar. Aí muita gente... É pra cozinhar a panela. Aí muita gente pensava que a gente comia cozinhado. Mas na verdade é pra queimar no fogão a lenha. Eu que não soube falar direito. É bom arrumar uma tampinha aqui, mãe, de alumínio. Aqui tem umas tampas ali que não... Uma tampa de panela que não usa mais. Não tem por ali. Ali dentro tem, tem tampa ali. Provavelmente não precisa na panela. É bom, aqui tem essa aqui. Essa é uma tampa de... Lata de tinta. Mas ferrugem nesta de sacada. O sabugo, ele é quente, viu? Eu que vou ter a macaxeira ali que usei todinho com... Sabugo de milho, foi? Aqui no inverno, quando estiver chovendo, o cara só vai fazer o fogo aí pra te enganar a lareira. Tempo frio é bom só porque esquenta, né? É, sai de lareira pra esquentar. É. Eu vou o quê? Há semanas que eu não fiz fogo aqui. Tá uns oito dias já, que é só não cozinha na lenha. De cozinhar tão grande na lenha, pra só cozinhar no gás e gastar no gás todinho. É a água do arroz no fogo. Pessoal, no vídeo de hoje vai ser a inauguração aqui da cozinha de lenha, do fogão à lenha. A gente vai preparar hoje um almoço. A mãe já acendeu o fogão aqui logo cedo, como vocês viram. Já tá aprovado o fogão. Aí, a mãe já botou aqui, já cozinhou o feijão, cortou logo cedo. Feijão preto e com uma feijoada simples. Tá cozinhado no fogão à lenha. Aqui tem uma macaxeira que mesmo arrancou pra ver se tava cozinhando bem. Olha como tá cozinhando bem. Chega, tá se desmanchando. Dá pra gente fazer um escondidinho, né? Dá. A gente já vai usar também pra fazer um escondidinho. Aqui tá, aqui no fogo só tem água. Agora aqui, a gente vai preparar uma galinha aqui ó. Pra fazer a criação mesmo. A gente limpou ela ontem? A gente deixei de afalda. Ela toda limpinha. Ixi, essa é a escaldão agora, não tem? Não, não. É o costume já da gente descaldar, né? Quando antes de cozinhar, aí bota água fervendo, assim. Um pouco de água fervendo pra escaldar, né? Será que é isso, escaldando? A barba, né? A barba. E pega o canhão, você vê tudo. Trata ela com limão, né? Aí depois escalda. Foi daqui mesmo da criação, a galinha. Pequenininha. Pequeninha, uma pessoa com medo do fogo de uma vez. As galinhas já velhas, mas pequenininhas, as galinhas. Açada eu fiz tomada, cebola, pimentão. Esse coentro aqui dá? Ou vou buscar mais lá? Dá. Pimentão aqui não falta. Ó, tem esse pimentão aqui feito. Coisa a outra. Coisa, 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 coisa. Coisa, coisa, coisa. de galinha. Depois aqui eu vou refogar isso, vou refogar isso, vou refogar isso, eu vou chegar cedo, o chassou, o pai foi pescar, mas meu irmão, se chegar pro almoço, já tem almoço, bota lá eu vou fazer um bolo aqui, para usar o forno, tempero aqui é tempero simples, agora não gosto de descolorar, o meu acabou, esse tem colorado, esse tem colorado, esse tem colorado esse colorado nunca mais botou, não foi? tá começando a botar, ele tem uns 4 caixinhas ali, ele tá botando uma sacha nova agora, sai do sol, se der chuva aqui ele bota, ele não bota nem. Ah, ele ficou corta né, não? Hã? Trava no meio. O alho? Não espremero nada, ele trabalhei. A cebola tudo? Pode colocar. Se a galinha é dura, ela... 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 demorece, fica bem cozinhadinha. É, ele dá boa cebola. Cus ovo na veja? Não, eu coloco ovo da... cebola, tem alho, tem alho... Tomate, a filha de tomate. É, outra 2. Vou montar o sangue. Coloquei o sangue para o salão. Vou colocar a mão. Vou colocar a colher não. Só na mão, né? Eu também boto na mão. Na mão já sei. Já sei o tanto de sal na mão pela comida. E a comida salgada não perde. Ela fica sopa e depois coloca sal porque é salgada. Salgada perde. Ó o fometão, tá bom, hein? Tá bomzinho o fometão, ó. Ainda fica mais lá. Tá mais. É. É um fometão. É um fometão, né? É um fometão. É um fometão. Toda? Vou colocar tudo. que eu vou colocar. Vou colocar o sangue de lá. Deixa eu ficar. O canal. vai ficar mais quente lá agora é só mexer você fica branco demais depois coloca o coral oi deixa ele dar uma feijurinha aqui aí depois eu sei vai ficar agora no fogo não deixa eu demorar um pouquinho pegar o tempero tá o que no fogo agora, o arroz? é, o carro, a água do macarrão a água do macarrão, fecha tá, eu tenho uma tampinha ali pra cantar eu quero mais colorado, bora, calabá vou botar mais colorado por hora da feira é branco demais e agora a gente com o fogo de len a panela de água vai sair por enquanto acho que fogo bom aqui pra cozinhar mas vou trocar só do fogão novo com mais espaço, cabe duas panelas maiores já tem um macarrão aqui já só o arroz, essa água quente, já usa com o arroz enquanto não tem, tá usando só uma boca aí já deixa a água atrás pra esquentar e já bota no arroz a água quente aqui é o repulho da nossa osta mesmo chega aí molinho você é o tal? tá bom, tem muita coisa no almoço aí, se não estraga quiser muito também se aqui depois é murchar, vai ficar bem fofinho tá aqui gente, agora é temperinho pra fazer o arroz um pouco de alho deixa eu amassar aí, porque fica mais boa a maçã tá aqui gente, agora é só com a cebola o arroz o macarrão já está quase bom esperar o macarrão sair para evitar o arroz e a galinha aí outro dia eu vou mostrar para vocês preparando como limpar a galinha aqui eu limpei o outro com a mãe para a gente estar com pressa para mostrar mas outro dia eu mostro depenando a galinha eu limpando ela tudo para cozinhar aqui já saiu o macarrão agora vai ser o arroz aqui o alho, cebola é? não é? vai fazer coisa também é pacote de arroz é muito, não? tem muita coisa, não? sobrar fica para de noite ficou bem picadinho vou pegar um pouquinho de cola lá um pouquinho aqui de açafrão para dar um cozinho um pouquinho de colorado tem que ser um pano aqui foi por causa da cebola cadê mãe? o arroz? aqui agora essa água aqui que já estava quente e aí agora só esperar ter que ver aqui é o escondidinho aqui um pouco de queijo, mussarela e orégano enquanto estiver fazendo almoço o povo já está trabalhando aqui a cadeira está pronta aqui é só colocar o molho do... deixa o pano aí então vamos lançar a bacinha de novo tem duas ai dentro se quebrar eu não tenho a outra olha aqui a cabideira, é só o molho da galinha né? é é a cabideira, tem jeito que faz a cabideira junto com a galinha né? é, galinha é a cabideira, mas o gosto dela é separado gosto dela é separado, depois colocar só o molho da galinha para cozinhar, ela está pronta tem que dar o arroz e a galinha vai cozinhando lá atrás até aqui ó, dá uma mexidinha nela aí ó que chuvada bonita vai passando por ali ó aquela região ali chove bastante ó chove bem mais do que aqui aquela parte ali já é outra região mas a nuvem está bem bonita começando chover aqui também ó eu acho que o vento está vindo de lá vai trazer para cá um pouquinho de chuva está vindo um vento forte e frio é sinal que está vindo a chuva já está chuviscando se Deus quiser vai vir mais uma chuvadinha assim a chuvadinha rápida de verão mas durante o dia passando umas duas, três chuvadinhas dessas já alivia bastante aqui ó as plantações e aí e aí pega a faca olha aí na água fria torneira que ela sai essa aqui é a polpa do maracujá maracujá que a gente tirou naquele dia ó a chuva está passando ali porque o lado dos pretos ele para cair um pouquinho olha lá como está bonito ó tá mesmo vai tá lá onde Marlene mora está chovendo eu dei sigilo ali entre verde e frio ali as esfreitas estou chovendo está o açúcar né coloca o açúcar tá já uhum vê se está bom de açúcar pega a pocheira eu gosto dele muito doce não viu mas já agora eu gosto dele doce não demais azedo tá bom é porque bateu aí fica branco pronto aqui o fogo já está liberado ó já terminou aqui o almoço aqui a galinha caipira já está pronta e aqui está o feijão que é o feijão preto é tipo uma feijoada quase né tem tem bico aí tem chá calabresa né calabresa um bocadinho de um bocadinho de um bocadinho de outro daqui a pouco o prato cheio hein tá aqui já olha a grande tá aqui os agacauce a botão eu vou passar a batalha eu vou passar a batalha assim ali escondidinho escondidinho só que vou comer mole porque a macaxeira cozinhou tanto que mas essa macaxeira daí ó ela cozinha demais comer molho, ai como molho mesmo, a macaxeira é bem cozinhadinha, é, arranquei só para ver se está cozinhando, cozinhando bem mesmo, até demais, essa aqui de cima, é, tá bom, também tá bom, vou pegar aqui, vou pegar a carne, e agora aqui tá quente aqui ó, só tem coentro só, e manteiga, e manteiga, prova pra tu ver se vai gostar, agora o foco tá no ponto de fazer o bolo, acho que aqui não é uma peça não é, no fogo de lenha, no fogo de lenha, vai ter que ter a farinha, se não for farinha não, deve ter, o salão que estávando é bem, nascem o marche calé disse, então você vai fazer uma chocolate, 不好 mesmo, preciosa é pouca, é Company, que pode ver se transforma, tá aparecendo moça, tá vendo? meu outro já aparecendo moça o feijão tá com gosto de feijoada o feijão tá com gosto de feijoada esse foi o vídeo de hoje, gente, mostrando aqui mais uma moça aqui, e também inaugurando aqui o fogão a lenha ficou uma maravilha, rapaz o fogo de lenha veio toda a comida aqui fica bom para a vida fazer a limpeza e depois aqui tá quente outro dia também eu faço a inauguração do forno vou fazer uma pizza uma pizza, uma lasanha tudo faz aqui uma carne, açaí, tudo faz nesse forno depois vem tudo aqui, dá para fazer foi só um vídeo aqui para inaugurar aqui o fogão mas é dar agoniada sem o fogão de lenha dela agora já tá feito, já tá pronto gastando só o gaia, tem tanta lenha aí para cozinhar tem o almoço todinho ali na lenha agora eu vou tirar mais lenha para encher tem lenha aí, tem lenha aí baixando bem, agora eu não posso partir, aí você tem que fazer para ir para mim pronto, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser tchau, um abraço a todos Deus abençoe